Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo ótimo rapaziada? Rapaziada, iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Hoje a gente tá aqui num local reduto dos jaguns da guerra do contestado. Aqui atrás tem um despraiado, coisa mais linda. Só que o pessoal não ficava na beira do rio não. Eles eram meio espertos, eles ficavam perto do rio pra lida de mantimentos e de água. Mas o acampamento deles era mais afastado. O acampamento deles era aqui em cima rapaziada. E nós andando por aqui já achamos uma argola, bem deteriorada, cheia de ferrugem. Acheiamos também uma concha com o cabo dela de metal e as partes também ali destruídas já, da parte do caneco da concha. Foi achado um cartucho rapaziada. Tá aqui no meu bolso, deixa eu pegar aqui pra vocês. Foi achado um cartucho de fuzil, cara. Olha esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais detalhado. Aqui, galera. Um cartucho de fuzil. Aqui embaixo tem uma cachoeirinha, um despraiadinho. Lugar lindo aqui. O sol já tá se pondo ali atrás das montanhas. E esse aqui é o local onde nós estamos. O acampamento deles era aqui atrás, nessa região ali. Daí, Lara. Não corra do vídeo, não. O que você achou aí na garimpagem? Eu achei que queimaram a casa, sobrou só fechadura. Mas a casa de quem que era pros os jagunços não tinham casa. Mostra pra nós ali, né, que tal. Tá ali o bicho, ó. Olha aqui, rapaziada. Vamos pegar aqui pra nós ver. Cara, saiu com a chave junto. Não deu tempo nem do povo tirar a chave da casa. Tá se desmanchando a ferruxa aqui, ó. Então fica aí o registro da chave na fechadura. Que história que deu aqui, hein. Vamos deixar ela aqui, depois a gente pega. Vamos continuar a nossa caçada. Ó, os piários já acharam alguma coisa ali. O Daniel já tá cavocando. Um arame? Será? Ah, não. Não é verdade. Um arame de cerca. Vamos deixar esse quieto. Vamos continuar a caçada aí, galera. Então, galera. Tamo aqui no meio do Pinos agora. A plantação aqui, ó. E o acampamento ficava aqui. Bem nesse local. Antigamente aqui era tudo uma plainice e um gramado. E hoje já tá reflorestado aqui com Pinos. Pé de goiaba. Pra quem não conhece, aqui tem uma goiabeira. Não é época de fruto, né? Senão nós já enchia pança. Agora é época de pinhão. Pinhão aí tem bastante. Como é que é a história do boteiro ali? Todo mundo se caga quando chega lá. Vamos ver se nós não se cagamos. E aí, Daniel? Tem coragem de ir lá no boteiro? Vamos enfrentar o boteirinho lá. Vamos ver o que que tem lá. O Ede tá ali na frente, ali, ó. Ô, Ede. Vai ter coragem de ir lá? Tô indo já. Tô indo no boteiro. Eu acho que você vai correr de lá, cara. Não, não vou correr não, né? Vamos ver o que que vamos achar lá nesse boteiro. Segundo a história, rapaziada, só tem um boteiro aqui nesse terreno. E diz que é meio cabuloso a história lá. Vamos lá. Tem uma trilhazinha pra nós fazer aqui. Vamos indo lá ver o que que nós achamos. Como é que é a história lá? Aqui que os caboclo ficavam aqui pra tirar os... Os soldados lá pro outro lado. Diz a lenda. Diz a lenda. Onde é que é o boteiro? Tá aí na frente. Tá ali o boteiro, galera. Vamos ver o que que nós achamos ali. Ah, tem um picão lá, ó. No pinto. Já chama alguma coisa. Ah, tem uma cruz ali, cara, ó. Bem no pé do boteiro. Ô, Lara, como é que é a história dessa cruz ali, hein? Essa história da cruz eu não sei. Eu não posso nem contar. Vamos pegar lá. Pô, lá. Eu mesmo picando, eu já chama. Diz a história aí, galera. Porque os caras que eram mortos aqui na batalha foram enterrados bem aí, ó. Tinha quatro pedras aqui fazendo a marcação desse local. Uma delas tá aqui. Tá aí o boteiro. Segundo o historiador, alguém já saiu cagado daqui, já. Apareceu visagem. Que sinal que deu aí, Daniel? Esse é o sinal da bronza. Será que é mais uma cápsula de fuzil? Tá aí. Rapaziada, cavouquei até umas horas ali, só chama arame até agora. Tá complicado. Vamos ver. Vamos ver o que é que é. Os aparelhos estão bem loucos. Ó, escuta o barulhinho. Os aparelhos estão bem loucos, hein? Vamos ver o que é chama, hein? Rapaziada, olha o que é chama aqui no buraco. O Edilson tá aí cavocando ainda. Parece uma louça, rapaziada. Pedaço de vidro de louça. Não deu em bola da mão aí, que... A lida é bruta mesmo. Vamos ver se achou mais alguma coisa aí. Que sinal que deu aí, Edilson? Para aí. Lar, deu uma passada ali pra nós ver. Não sei se eu... Não tirei, cara. Nada que ela partilha a planta lá. Tá incrível, Edilson? Não, tá aqui. O Edilson, acho que dá um sinalzinho. Vamos lá? Uma pedra? Vai sendo essa pedra aí? Não. Vou lhe dar aqui. Se você centralizar, lhe dar aqui. O que é que você achou aí, Lá? O que é isso? Um cabo de uma... Faca. De uma espada, de uma faca? Temos que achar a faca. A espada, que seja. Deixa nos comentários aí, rapaziada. Vocês sabem o que é isso aqui, ó. Que material que é isso aqui? Será bronze? Acho que é bronze, cara. Cobre? Cobre. Cobre, né? Parece que eu vou guardar aqui no bordo. Mais uma achada aí, galera. Cabruco. Lá tá dando sinal? Mais uma achada ali. Tamo cavocando aqui faz horas e não chama nada. E o sinal tá forte aqui. Abandonamos o buraco ali, galera. O buraco tá aqui, ó. Aqui. Abandonamos. Não chama nada ali, só pedra. Começou a dar muita interferência e abandonamos. Vamos pra mais achada aí. O que que apitou aí? Bem na raiz. E aqui do lado é uma pedra? Sim, sim. Tá, sim. Se não, não é na pedra. Puxou mais pra trás. Vamos dar uma checada aí pra nós ver. Tá, cartucho. Saiu já? Aqui. Não. Tá ali o sinal ainda. Não. Não, isso aqui não é. Pois é. Parece que arredeu uma pro lado. Afasta um pouquinho, senhor. Um tipo que virou da interferência, né? E é o sinal firme, Piozato? Tá dando ali. Fácil aí, Adão. Aqui. É lá, ó. Não dá mais uma passadinha aqui, Lá. Aí, tá dando um pimpão pra naquilo, né, Piozato? Mexa com a terra lá, que eu não sei se não é outra coisa aí que tá pitando esse doido ali, ó. Ó, já parou. Tá ali. Mas que diacho, ó. Credo. Tá pra lá. Mais pra lá um pouquinho aí. Vem aí. Passar uma ponta de uma barra. Vê se é. Mas é estranho, né? Dá o diabo pra achar, cara. Marque, hein? Vê. Tá a mesma coisa, olha. Não tá mais aqui, pô. O aparelho não apitou mais. Eu não tô acreditando se vai ter o aparelho ali. Tá marcando até a raiz. Não? Ó, bateu lá no último, Lá, Pai, ó. Vamos aqui, ó. Bateu lá no último, ó. Deixa eu passar de novo o meu aí, como é que é? Esse aqui bateu tão firme já hoje lá, hein? Ó. Deixa ele lá, Lá. Bateu lá no último? Ó. Tá aí, ó. Tá debaixo aí, cara? Não. Não é? Mas que merda, ó. Tá debaixo, então? Tá enterrado? Ó. O que tinha esse diabo nessa raiz daí? Ó, Rapisalhão. Mesma coisa que tava lá. E você mudou, ó. O aparelho tava apitando direto ali, ó. Não apitou mais. Você tá aqui agora. Não, tá aqui ainda. Ó. Tem dois, ó. Aqui tem mais um, ó. Onde tá esse círculo do pão e do aparelho? Tem que tá aí, troço. Vou limpar aqui pra mim. Deixa eu ver. Rapaziada, cavou queima igual o tatu. E olha o achado aqui, ó. Põe ali, ó. Um prego. Cê tá é doido. Vamos levar o preguinho. E ali tem outro. E ali tem outro prego ali, ó. Agora não acha mais. É um preguinho? Não, tá aí ainda no chão. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, hein? Não. Agora não tem mais nada. Só o prego que tava fazendo a visagem. Tá lá. Tá aí, ó. Tá na minha mão aqui, ó. Passa aqui, cara. Aham. Tem um que... Vamos ver. Um lugar bem limpo aí pra não descobrir o que diabo é. Vamos pôr em cima da... Do toco. Vamos pôr em cima do toco ali. Passa em rodas, não tem nada aí. Ó, não tem nada aqui, ó. Vamos pôr aqui pra não ver o que que é. Cuidado. Tá aí. Põe o aparelho que eu vou passando aqui. Tá na tua mão? Não. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Não, é isso. Não. Para lá que eu tava dando interferência aqui no... Tá lá no chão. Tá aí. Eliminei esse aqui de cá. Tá lá, ó. Aí onde que tá? Praga? Uma casca de bala. Uma casca de bala, cara. Cê tá é doido. Amassei amassada. Amassei um outro, provavelmente. Tá aí, galera. Casca de bala. Toda amassada, hein. E é um bronze. Olha lá. O sofrimento, né? Pra nós achar isso aí. Mais um achado aí, galera. Não sei o que é isso aqui. Um prego quadrado? Ou não? Ou era o eixo de alguma coisa? Não. Não é o gatilho de uma espingarda? Tipo, numa coisa de capelinha, alguma coisa. Capelinha? Capela? Deixa nos comentários aí, galera. Se cê sabe o que que é isso aí, comenta aí pra nós. Tinha mais umazinha aqui, igual aqui, ó. Né? Provavelmente. Vê se não ficou ali. Vamos dar uma passadinha aqui. Tem. Tem mais coisa aí lá. Aqui, ó. Quero ver. Deixa eu passar isso. Tira o teu do lado. Não, será bem... Não, acho que não tem. Não. Tá, carregado. Tem que ter outra vez, galera. Mais um achado aí, galera. Agora que nós ainda temos que trazer um cargueiro pra carregar. Tô levando no bolso. Mais um sinal aí, galera. Vamos ver o que que é isso ali. É? É? Acho que já saiu aí, Laura. Limpe pra nós aí, pra nós aí. O que que é isso? Uma chapa de fogão? Não. Não é. Esse aí faz parte desse aqui, ó. Uma arma, louco. Não é um pedaço de uma arma? Pior que é. É, né? É um pedaço de um fuzil, cara. Olha aqui, ó, galera. Mais um achado aqui, ó. Esse é a caixa. Eu acho que é uma caixa de um fuzil, ó. Metade é uma caixa. É mesmo, cara. Olha isso aqui. Não, mas tem uma dobradiça aqui, ó. Será que não é aquela dobradiça que dobra o fuzil? Sabemos legal aí, galera. Vamos limpar ele bem depois. E nós mostramos pra vocês ele depois de limpo. Deixa nos comentários aí, galera. O que que pode ser isso aí? Qual que é a tua ideia aí, Laura? Vamos lavar pra mim. Comenta aí pra nós o que que... O que que pode ser isso aí? Nem uma escovinha, né? Não trouxemos daqui. Deixa aí, ó. Passar fácil dentro. Vamos dar mais uma passadinha aqui. Então, outro pedaço. Tem. Tem. Bem no meu buraco, ó. No mesmo lugar. Tem mais coisa enterrada aí, galera. Então, outro pedaço. Outro pedaço de coisa, hein. Ó, pedra. Ali, ó. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Vamos pegar mais por longe. Pra nós não quebrar ele, de repente. Será que saiu? Não. É uma pedra, né? Um nó de pinho. Um nó de pinho aí, galera. Peraí que ele vai pra baixo. Vamos dar mais uma abrida aqui do lado. Parece que é. Acho que faz parte daquele outro pedaço ali. Vamos deixar aqui. Será que não tem mais nada, hein? Pega esse ali, ó. Pega esse aqui só pra não passar ali. O Daniel, passa aqui pra não ver o último aqui, se não tem mais nada. Tá ligado até lá? Não, né? Então, vamos enterrar aí. Eu acho que... Eu acho que... Aquela dobradinha ali servia pra alguma coisa ali. Uhum. Olha a cor de ferro aí. Material bom, né? O equino que corria, ó. Corria os ferrolhos. Os ferrolhos, né? Vamos levar aí, galera. Mais um achado aí. Depois de limpo, nós mostramos pra vocês. Galera, então vamos pros achados de hoje. Já trouxe aqui na beirada do... Do rio. Tem um rio aqui, ó. Trouxe aqui e vamos pros achados de hoje. Tem uns pedaços de ferro aqui, ó. Esse negócio aqui que eu não sei o que pode ser aí. Eu tô achando, ó. Esse e esse aqui, ó. Pode ser... Uma metralhadora daquelas... E olha a quantia de... De cápsula de fuzil aí. O pau pegou e pegou. Feio aí, galera. Tem um estribo aqui também. Aqui tem uma concha. Provavelmente tem uma concha de tirar feijão. Tem mais uns pedaços de ferro. Uns objetos não identificados. Esse aqui é um pedacinho, provavelmente, de... Cobre. Ele é pesado. Olha a quantia de cápsula de fuzil. E aqui, rapaziada... A fechadura. Uma fechadura com uma chave. Será que não era do baú do tesouro dos... Dos caboclo e da guerra do contestado? Provavelmente era de um baú esse aqui. Deixa nos comentários aí, se alguém souber. Pode dar alguma dica. Deixa nos comentários pra nós aí. Aqui tem mais um pedaço dessa ferramenta aqui. Ó, tem umas engrenagens aqui, cara. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É essa peça aqui que eu fiquei intrigado com ela. Ela tem uma cor roxa. E meio banhado a ouro. Tem umas beiradas. Deixa eu focar aqui, ó. Ó, tem uns detalhes de ouro. É bem ligeirinha. Não sei que material que é esse aqui. Provavelmente é cobre também. Ou um alumínio, não sei. Será que era... O pegador de uma espada, hein? Deixa nos comentários aí pra nós também. Esse aqui é outro objeto já achado aí. Mas... No decorrer da caçada. E parece ser uma abraçadeira. Abraçadeira de cabo de aço. Será que ela tá quebrada, né? Esse aqui também não sei o que pode ser, galera. Mas ele se encaixa perfeitamente... Aqui, ó. Ele se encaixa bem certinho aqui. Então fica o registro aí da caçada. Essa parte aqui, ó. A parte... Do punhal. Tem mais um pedaço aqui, ó. Ele foi achado em três pedaços. Onde vai o cabo. Tá aqui, ó. O rebite, né? Que vai rebitar do cabo. Então essa é a caçada de hoje. Se você gostou do vídeo, ó. Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos aí. E vamos pra próxima aventura. Obrigada.